Mais novinha, safadinha Mais novinha, safadinha Atlanta, o som pesado Curte, curte muita putaria Quando toca o que elas pedem, elas sacode a barra aqui Elas sacode a barra aqui Elas sacode a barra aqui Mais novinha, safadinha Mais novinha, safadinha Curti muita putaria Mais novinha, safadinha Mais novinha, safadinha Curti muita putaria Quando toca o que elas pedem, elas sacode a barra aqui Elas sacode a barra aqui Elas sacode a barra aqui Mais novinha, safadinha Mais novinha, safadinha Curti muita putaria Mais novinha, safadinha Mais novinha, safadinha Curti muita putaria Quando toca o que elas pedem, elas sacode a barra aqui Ela sacode a barra aqui Ela sacode a barra aqui DJ Vitor, o DJ da piranhagem Ela sacode a barra aqui Ela sacode a barra aqui Ela sacode a barra aqui